Oh, sua vagabundo! Abre essa merda! Chama a polícia! Chama a polícia! Vai, sua vadinha! Abre essa porra! Ei! Vinícius! Abre, porra! Chama a polícia de novo! Não, ele não perdeu o que deu o que foi. Você vai perder a razão. Eu vou perder a minha razão porque eu não vou tirar ela. Abre logo, sua vadinha! Oh, não! Do the beat of just one drone? What might be right for you? Ei, não!